Sr. Price, eu sou o Sam... Winchester. Você é Sam Winchester, homem de letras. É, como soube? Telepatia, você lembra? E você é... Quem é você? Eu sou um anjo. Isso não, 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 não pode ser. Por que não? Porque eu sou ateu, rapaz. Não é mais. Eu acho. Deus o abençoe. Valeu. Ah, é, olha, escuta, se você quiser mesmo publicar outros livros, eu acho que está tudo bem para nós. Nossa, é sério? Não, não, é mentira. Nós temos armas e vamos atrás de você. Tudo bem, tudo bem. Elas deveriam estar mortas. Olha, eu salvei o navio. Uma coisa leva a outra, que leva a outras mil coisas e blá, 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 blá. Então, vamos combinar. Eu fiz uma coisa boa. Um filme do Billy Zane a menos e eu salvei duas amigas suas. Mas agora alguém está matando os descendentes dos sobreviventes. E? E devem ser, sei lá, umas cinquenta mil pessoas. E temos que salvar tantas quanto pudermos e saber quem está atrás delas. É, é, desculpe, você está me confundindo com outro anjo. Aquele que usa o sobretudo e é apaixonado por você. Eu não ligo. Ah, desgraçado. O mundo vai acabar. Parece estúpido dar importância a uma única alma. Vendeu sua alma? Ah, está mais pra penhorou. Eu pretendo devolvê-la. Então, devolva. Eu vou. Agora. Vejou ele? Sim. Só perguntei. Não. Por que você tirou uma foto? Por que usou a língua? Foi Deus, Creed. Ele nos trouxe aqui por uma razão. Fazer o trabalho dele. Isso é o destino. Opa. Não. Não é o destino. É só um pé de coelho. Abaixa essa arma, filhão. Ou seus miodos vão sujar a parede. Ah, isso aqui? É essa coisa. Tá bem. Mas tem uma coisinha a meu respeito que você não sabe. E o que é? É meu dia de sorte. Caraca, você viu minha mira? Isso é incrível. Eu sou o Batman. Você é o Batman. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman.